A violência contra as crianças é uma das que mais choca a sociedade. Mas o que a gente tem feito para evitar que ela ocorra? Especialistas afirmam que durante a pandemia, o número de crianças que têm passado por situações de violência têm aumentado. Na cidade do Rio, por exemplo, as denúncias cresceram 50% e a maioria delas está associada ao abuso sexual. Para quebrar o tabu e falar sobre esse tema tão importante para proteger as nossas crianças, a gente recebe no debate virtual de hoje, Paula Ayubi, psicóloga e especialista em terapia familiar. Bem-vinda, Paula. Como vai? Obrigada. É um prazer estar aqui, poder falar de um assunto tão importante, que a nossa criadora está aqui presente também, que vai falar e que muito me honra fazer parte desse projeto. E também vai estar aqui com a gente, como a Paula já adiantou, Patrícia Almeida, jornalista e coordenadora do projeto Eu Me Protejo. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, é um grande prazer estar aqui, porque a gente faz muito pouca prevenção no Brasil, né? E se a gente quer realmente que a violência não aconteça, a gente precisa prevenir. Com certeza. Para começar, eu queria falar com a Paula primeiro sobre esses dados. A gente tem visto que durante a pandemia tem tido um aumento do número de casos de violência contra crianças, adolescentes, acompanhando aí o que a gente, infelizmente, vê acontecendo com as mulheres também, da violência domiciliar. Por que que isso provavelmente está acontecendo? Tem alguma associação com o isolamento, com o fechamento das escolas? Qual é a sua visão sobre isso, Paula? Com certeza, né? As crianças dentro de casa, sem muitas atividades, com às vezes dificuldade de conexão, dificuldade de entrar nas salas de aula e tudo mais, podem acabar chamando esses pais mais vezes, incomodando mais, tendo mais nada disso a justificativa da gente, é só uma tentativa de compreensão do potência, para poder olhar essa vulnerabilidade. O desemprego, a falta, a queda da economia familiar, então, tudo isso, ele vai fragilizando os membros. O uso de álcool também, a gente sabe que aumentou bastante. Então, essas coisas vão tornando cada vez mais frágeis esse contexto que está ali, essa criança inserida, ela está distante do professor, que o professor é aquele que olha, teve uma queda brusca no rendimento escolar, essa criança está mais quieta, o olhar do professor é muito importante para nos chamar a atenção que pode ser que alguma coisa esteja acontecendo com aquela criança. Então, essas coisas todas juntas, elas favorecem para a violência aparecer. E nesse sentido, Paula, que você estava falando, que os professores observam muito os sinais das crianças, como nós, adultos, no geral, podemos perceber que essa criança pode estar passando por uma situação de violência. A gente precisa tomar muito cuidado, porque eu vou falar algumas características, alguns sinais, um ou dois sinais não implica que a criança esteja passando por essa situação. E a gente tem que lembrar também que, para as pessoas que estão isoladas, alguns desses sintomas também podem acontecer. Então, a gente está falando numa avaliação dessa criança de um modo geral e olhar essa criança muito atentamente e sempre poder perguntar. Então, se a gente vê a criança com olheira, primeira coisa, qualquer mudança brusca de comportamento. Uma criança que era bem ativa, de repente, ficou mais quietinha. Ou uma criança mais quietinha ficou muito ativa. Uma criança que começa a falar palavrão, começa a falar de romance, de namoro. Uma criança que pede mais o acolhimento, passa a ter medo de dormir sozinha. Tem crianças que até começam a fazer xixi na cama. Comem mais ou comem de menos. Não dormem à noite ou só querem passar o dia dormindo. Então, a gente está falando de mudanças bruscas e que saltam aos olhos. Não querem mais estudar, estão mais desvangonas, mais fechadas. Então, vamos conversar com a criança. Percebeu alguma coisa? Começa a se aproximar da criança. Começa a conversar. Baixa a nossa cartilha. Mostra. Começa a falar. E vai vendo como é que isso volta. Então, a criança que muda repentinamente de comportamento, a gente precisa se aproximar. Precisa dar uma atenção especial. E, Patrícia, você é jornalista, você é coordenadora desse projeto lindo que é a cartilha Eu Me Protejo, mas você também é mãe, né, Patrícia? Então, eu quero voltar um pouquinho na história e perguntar para você, como mãe, se você tem três filhas, né? Se você já teve, se você se preocupava com isso, com a questão da violência, delas passarem por algum tipo de violência. É, Natália, eu acho que toda mulher já sofreu algum tipo de violência, né? Nem que seja um assédio, um assovio na rua, apalpar em algum lugar. Então, a gente sabe que realmente as mulheres são vulneráveis à violência normalmente masculina. E é uma preocupação de qualquer mãe que a filha venha a sofrer esse tipo de violência. E se você tem uma filha com deficiência intelectual, essa sua preocupação aumenta, assim, muito mais. Então, a cartilha começou dessa inquietação nossa, né? Mães, pais, avós, né? Tias, madrinhas de mulheres que sabemos o quanto a violência contra a mulher está presente na nossa sociedade, mas ela foi potencializada, né? Porque, no caso, a minha filha mais nova tem síndrome de Down, né? Ela se comunica pouco e ela não estava inserida num ambiente escolar em que ela podia aprender com os colegas dela, né? Então, eu fiz um material para ela aprender a reconhecer as partes íntimas do corpo, saber que ninguém podia tocar naquelas partes íntimas e o que fazer caso alguma situação de risco, né? que isso acontecesse. Isso de uma forma muito clara, muito concreta, muito didática, com frases curtas, né? E isso era uma coisa que faltava, né? Que não tinha nada parecido no Brasil. Então, quando eu fiz essa cartilha para a minha filha e ela começou a circular, né? Eu a apresentei a ela num evento. Quando veio uma psicóloga, que é a coautora da cartilha, junto com esses mais de 50 profissionais maravilhosos que se juntaram a esse projeto, eles falaram, não, isso daqui é para todas as crianças, não só para quem tem deficiência. E mais, Natália, é para todos os professores, é para todas as famílias, né? É para as pessoas que não leem. E a criança tem que receber essa educação nas escolas, porque a gente sabe que nas famílias agressoras, ela não vai receber essa informação. Então, ela precisa conhecer o corpo, saber o nome das partes do corpo, saber que o corpo é dela. Ninguém pode botar a mão, seja em parte íntima ou seja em forma de agressão, né? Como a gente viu o menino Henri, né? Quantos sinais aquele menino estava dando, né, Paula? De que ele estava sendo vítima de violência, né? E ninguém soube ler aquilo. Então, para a gente evitar que essas coisas aconteçam, né, não sair correndo atrás, meu Deus, depois que acontecem, a gente precisa prevenir, a gente precisa empoderar essas crianças, sabe? Dar a informação para que ela possa dizer, opa, o corpo é meu, você não tem direito de botar a mão em mim. Dar a informação para poder compreender a situação, entender o que está acontecendo, saber reagir, saber denunciar. A gente volta lá no início, quando a Paula falou em informação, isso é muito importante. E vocês falaram, já comentaram algumas vezes sobre a cartilha e talvez quem esteja em casa ainda não conhece essa cartilha. Então, a cartilha, como a Patrícia explicou agora, né, ela quer dar esse poder, esse empoderamento para a criança. Olha que lindo! Dar esse empoderamento para a criança para ela poder realmente se proteger, entender o que está acontecendo, se precisar, né, se acontecer alguma coisa, procurar alguém que ela confie para poder denunciar, contar aquilo que está acontecendo. E é muito legal porque nessa cartilha, vocês vão ver daqui a pouquinho o vídeo que a gente vai soltar, ela, a Patrícia, né, eles usaram uma linguagem muito simples, né, utilizaram desenhos, né, para ajudar nesse processo de aprendizagem, para passar essas informações sobre a autoproteção. Então, vamos ver agora um trechinho desse vídeo que foi feito nesse projeto Eu Me Protejo. Meu corpinho, meu corpinho é meu Já sei tomar banho sozinho e cuidar do meu corpinho que é meu Não sento no colo se não me sinto bem Já sei dizer não pra estranhos também Meu corpinho, meu corpinho é meu Meu corpinho, meu corpinho é meu Tenho o poder de uma cabeça inteligente no corpinho que é meu Ninguém pode pedir pra você um segredo Que lá no fundo te enche de medo Você pode falar, crianças nunca tem culpa Confio em quem ame, que de você cuida Com todo o amor do mundo O vídeo é muito interessante A gente vê como é didático, né, como quebra esse tabu Porque muitas famílias, muitas pessoas, muitos adultos no geral Não sabem como tratar com esse assunto Principalmente de abuso sexual, né Quando é uma violência sexual com a criança E a gente precisa falar disso, né, Patrícia? Esse é o objetivo da cartilha? Ajudar, preencher essa lacuna? Com certeza, Natália A gente sabe que isso é um tabu E por que é um tabu? Porque a gente não fala sobre isso, né E a gente entrou nessa batalha aí, né Nessa construção de mais de dois anos de idas e vindas, né De tanta gente envolvida De um texto que foi sendo, né Lapidado e testado e validado Pelas próprias pessoas Pelas próprias professores Pelas próprias crianças Nas clínicas que tinham atendimento psicológico Em casa, com os nossos filhos, né E por isso que esse material está ficando cada vez melhor Porque ele está sempre, né Evoluindo e a gente está fazendo jogos E musiquinhas e vídeos, né De teatrinho de fantoche Mas o cerne dele, né O ponto principal dele é que ele é numa linguagem simples, né Linguagem simples é uma técnica Ela é usada como um recurso de acessibilidade Para pessoas com deficiência intelectual Ou com qualquer dificuldade de aprendizagem, de entendimento, né E isso é uma coisa que a gente tem no nosso país, né A gente tem muita gente que não teve oportunidade de ir à escola E, assim, você fala tudo o que tem que falar Mas de uma maneira que as pessoas conseguem compreender, né E eles são auto-explicativos A criança não precisa nem saber ler Ela só de ver essas figuras, né Com o X vermelho naquelas partes do corpo Ela vai saber que não pode tocar naquelas partes, né Então a gente está levando isso, né Para que seja usado em todas as escolas É um projeto gratuito A cartilha pode ser baixada pelo WhatsApp Enviada em grupos de família Quanto você pode ver os videozinhos A gente está fazendo formação para os professores na escola De como usar a cartilha Porque a gente acha que também é muita falta de material, né Quando a gente vai fazer essas formações nas escolas As professoras ficam super felizes de ter esse material Também por quê? Porque a gente não pode falar nessa palavra sexual, né Que todo mundo fica Ai, meu Deus do céu Foi realmente um assunto demonizado nos últimos tempos Infelizmente, né Porque todo mundo tem sexualidade Não adianta tapar o sol com a peneira Mas no caso de crianças pequenas assim A gente nem está falando disso A gente está falando de autoproteção do corpo, né Porque isso daí você impede toda forma de violência Se você ensina a criança, ó Não toca no meu corpo E também respeita o corpo do outro, né Porque os pequenos agressores estão lá na creche Na pré-escola também Esses homens que vão matar mulheres no futuro Então não é só ensinar a se proteger Mas também a respeitar o corpo do outro E isso tem que começar desde pequeno Em todos os lugares onde há crianças Com certeza, Patrícia A gente vai precisar fazer um rápido intervalo Mas daqui a pouquinho a gente volta Para falar mais da cartilha Para falar também de futuro A Patrícia começou a falar ali, né Sobre as consequências dessa violência, né As consequências também De falar sobre a criança Como ela pode se proteger E valorizar o corpo no futuro Então daqui a pouquinho a gente volta Para aprofundar mais esses assuntos Fica com a gente A Patrícia